Bem pessoal, várias escolas aqui privadas de São Paulo retornaram o uso da máscara, né? Inclusive aqui meu filho estuda, né? Só pra vocês terem deus, o que é que tá acontecendo, né? Várias instituições privadas, em especial os locais, né? Como escola, né? Que as crianças ficam muito tempo, né? Eles acompanham os casos e muitos fizeram comitês científicos específicos, né? Das próprias instituições. Esses comitês, né? Obviamente por infectologista, né? Pessoas que trabalham especificamente com essas orientações, Eles vão acompanhando. Porque cada realidade é uma realidade, né? E a escola, sem dúvida nenhuma, quando a gente fala escola, fala criança, né? É um contato muito intenso, é um contato em ambientes fechados, como sala de aula, né? É contato por muito tempo, né? Muitas dessas escolas privadas, elas são manhã e tarde, né? Para as crianças, né? E quando eles veem o aumento de número de casos, Uma das primeiras medidas que têm sido feitas é o retorno do uso de máscara, né? Não tá acontecendo por aqui de parar a aula, né? Mas tá acontecendo retorno de algumas medidas, né? Em especial, o uso das máscaras que voltou a ser recomendado em várias das escolas aqui de São Paulo, né? O que a gente vai observar nesse período? Observar o que é que vai acontecer. Muitas das variáveis que estão dominando aqui, né? A BA2, né? A XQ chegando também. São variáveis que não têm acontecido grandes morbidades em pessoas e crianças vacinadas. Que é a maior realidade aqui das crianças, né? Houve uma aceitação muito boa da vacinação pediátrica aqui em São Paulo. Adulta e pediátrica também, né? Então, as crianças estão vacinadas. Algumas estão pegando de forma leve. Mas as medidas que têm sido feitas, aquelas que a gente já ouviu e já falou aqui várias vezes, É o retorno das máscaras, né? Não sei se isso vai ser uma realidade geral. Não sei se vai ser muito tempo, né? Mas é uma realidade que está acontecendo. Inclusive, né? Se você acompanha notícias, né? Várias pessoas famosas, conhecidas, políticos e tal estão anunciando que estão pegando Covid novamente, né? Mas a maioria de forma leve, né? A gente tem que ficar atento. Lembrando, é muito relevante a questão do reforço vacinal. Então, o Brasil não teve uma boa aceitação da terceira dose. E a vacinação de criança no país inteiro ainda está baixa. O que vai dar proteção? O que vai fazer você ter formas leves da doença, proteger de internação, de morte, realmente até hoje a gente tem informação na vacina. E tem a novidade agora, os antivirais que estão feitos, os tratamentos, né? Faz, MSD e outras farmacêuticas já lançaram que reduz o tempo de doença, né? Reduz a forma grave, né? O TIDO, o tratamento. Quanto antes você der, né? Melhor a pessoa vai reagir, né? E aqui no Brasil eles já foram autorizados pelo susto. Então, fica atento quanto a isso. Até se você tiver sintoma, procurar pra ver se vai ser necessário ou não. Normalmente só grupo de risco, né? Mas vamos aguardar, tá bom? Espero ter ajudado. Abraço.